Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui, gente, gravar um vídeo que eu nem gosto, nem gosto e nem vai ter vídeo desse tipo aqui no canal, viu? Porque a Achen tá me mimando pouco, graças a Deus. Eu recebi muitas, muitas, muitas peças e comprei outras também. Essas daqui são comprinhas, já já chegam os recebidos e eu tô louca, gente, pra gravar. Eu peguei tanta peça diferente, peça que a gente não é acostumada a comprar, principalmente na Achen. Eu já comprei pra mostrar a qualidade pra vocês. Tem uma, gente, que não dá nem pra usar, só se eu for pra um lugar muito frio. Mas, mesmo assim, eu peguei pra mostrar a qualidade pra vocês e eu tô extremamente ansiosa, vocês não fazem ideia. E já tô planejando minhas futuras compras na Achen também, porque eu não canso nunca, gente. Meu dinheiro tem que ser torrado na Achen, entendeu? Porque lá tem de tudo pra todo mundo. Então, eu vim mostrar pra vocês minhas comprinhas e recebidos nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e é isso, bora pro vídeo. Gente, eu vou começar por um recebidos, que também, graças a Deus, a Marbequinhos não me mima, né? Graças a Deus eu não recebo nada deles. Gente, eu amo, amo. Se você quiser um lugar pra comprar biquinhos de qualidade, saída de praia de qualidade, maior de qualidade, é na Marbequinhos Oficial. E eu não falo isso só porque eles são os meus parceiros. É porque eu realmente gosto muito. Eu sempre mostro pra vocês. Porque é diferente de falar sem provar. E os produtos são de excelente qualidade, gente. Excelente qualidade. Sempre tô compartilhando com vocês. E dessa vez não foi diferente. Eles me mandaram um minuzinho, ó. Vem sempre nesses saquinhos maravilhosos. Veio o protetorzinho pra você experimentar, né? E se caso precisar trocar, você tem que usar esse daqui, tá? Pra provar o seu pequeno e pra ver se deu tudo certinho antes de devolver. O bojo, gente, eu sempre tiro. Porque, igual, por exemplo, a minha parte de cima, eu sempre uso o G. Mas o bojo sempre fica pequeno. Mesmo sendo o G e mesmo assim, eu não gosto muito de usar nada com bojo. Então, eu sempre tiro. Aliás, já tirei. Mas sempre vem com bojo, tá? E antes que me perguntem, esse bode maravilhoso. Esse bode é perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tem um defeito esse bode. É da loja da minha mames, que já já vai estar disponível. Eu mostro pra vocês. E, gente, olha o biquíni. Eu peguei um bem diferente dessa vez. Vocês sabem que eu sempre gosto de pegar liso. Mas eu fiquei completamente apaixonada por esse daqui, ó. Por essa estampa. Eu amei muito. A parte de cima é G. E uma coisa muito legal da Mar Biquínis é que você pode comprar a parte de cima de um tamanho e a parte de baixo de outro. Igual, por exemplo, eu. Eu sou magrinha. Porém, por causa do silicone, meus seios são grandes. Então, eu sempre tenho que comprar a parte de cima maior do que a de baixo. Então, dependendo do site, do lugar onde eu compro, é muito rico que a parte de baixo fica muito grande ou a de cima fica pequena. Então, enfim, gente. Amei. E vem com um buraquinho, tá vendo, ó? Pra tirar o bojo. Gente, vocês não fazem ideia. A qualidade é perfeita, perfeita, perfeita. Olha isso. E uma coisa, uma curiosidade que eu achei tão legal, gente, é que o tecido da Mar Biquínis Oficial possui proteção V. Igual, por exemplo, esse daqui, ó. A proteção é 80. Ou seja, tipo, é uma coisa muito estranha, mas é muito boa, é muito diferente. Então, dá pra ver o cuidado nos detalhes, né, gente? Não é porque são os meus parceiros, não, mas eles são perfeitos. Olha só a etiqueta, que linda. E o babo nisso daqui, gente, porque eu também estou dono de loja. Eu sei o quanto dá trabalho você fazer ter cuidado com esses detalhes, sabe? Como embalagem, etiqueta. Até isso daqui eu reparo. Olha só. Qual o nome? Esqueci o nome de estar aqui, gente. Mas, ó, tem o nome, sabe? Isso daqui dá tanto trabalho, gente. Sai tudo do nosso bolso. Então, tipo assim, é realmente quando a pessoa tem cuidado e quer que o cliente tenha uma boa experiência de compra, sabe? Eu fui muito feliz quando recebo algo assim. E esta é a parte de baixo. Parte de baixo, M. Porque, assim, eu ia pedir peso, só que eu acho que ia ficar muito pequenininho. Ela não é fio dental, é meio que uma tanguinha, sabe? Nossa, é muito lindo. Lindo de verdade mesmo. Olha isso. A qualidade é excelente. Eu babo, gente. Eu babo real mesmo. Outro recebidos foi esse conjuntinho aqui, Fitness. Que, aliás, quem assistiu o meu último vídeo de treino aqui no canal viu que eu estava usando ele. Maravilhoso, gente. Ele é lindo. Olha só. É da moda Fit Prime. Eu amei demais. E a parte de baixo, o shortinho, ó. Tá vendo? A qualidade, gente, é excelente. É o mesmo material da LK, que vocês sabem que eu compro sempre. Maravilhoso. É perfeita a qualidade. Aqui, gente, vinha com um negocinho, que é tipo um bolsinho que você pode tirar pra pôr o celular. Eu tirei porque eu tinha colocado pra lavar. Mas eu uso com o bolsinho. Porque é bom que dá pra você ficar escutando música tranquila, sabe? Você bota o celular. Enfim. Maravilhoso. Um conjunto lindo que eu amei demais. Na Shein, eu comprei essa camiseta. Por quê? Normalmente, eu só treino de short top ou leg top. Só que eu queria muito uma blusinha bem fresquinha pra me caminhar à noite. Porque como vocês sabem que eu treino em casa, então em casa eu treino até de pijama e eu não tô nem aí. Mas eu tô fazendo caminhada agora. Então, eu queria uma blusinha assim pra me usar com short, sabe? E não me sentir tão nua. Entendeu? E essa daqui, gente, ela é maravilhosa. Ela tem um detalhe aqui, ó, na lateral. Tá vendo? Ela tem um dobradinho. E eu achei ela perfeita. Tá vendo? Ela é abertinha, tem esse detalhe, fica lindo. Caimento é maravilhoso. E é ótimo pra usar com shortinho, sabe? Você fica mega confortável e ela é bem fresquinha também. Eu sou bem suspeita pra falar das roupas fitness da Shein porque eu realmente amo muito. A qualidade, vocês não têm noção, gente. É muito boa mesmo. Isso daqui eu compro com o meu dinheiro, tá? Nem tudo que eu recebo da Shein é recebido de fato, né? Não é uma parceria. Tem muita coisa que eu compro também, tá? Porque eu gosto. O tamanho, o meu tamanho é o S. A da blusa, gente, se eu não me engano, é S também. A da blusa é M, desculpa. S é P, tá? M é M igual aqui no Brasil. E aí eu peguei essa leg que eu achei assim. Eu peguei uma pra mim, foi recebidos, e eu amei. E ela tem esse mesmo detalhe aqui no bumbum, é a roxinha. E, gente, eu fiquei completamente apaixonada. Vocês não sabem quanto isso daqui valoriza. Isso fica parecendo ela tão na Jura. É maravilhoso. do nada você fez um enxerto de glúteos. Fica maravilhoso. É lindo demais essa cor, assim. Eu amei, gente. Eu amei demais. O tecido é bem grossinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo? É um tecido que, assim, não é grosso de esquentar. Mas é um tecido que comporta, veste muito bem. Essa mesma leg, eu peguei essa cor, que é um azul marinho, e eu peguei a preta também, em tamanho S. Tá o mesmo modelinho aqui, ó. E, gente, na parte da frente, por ser um tecido um pouco mais grossinho, não marca, tá? Então, você não vai... Não tem risco, tá? De nada. Não é transparente, você pode fazer agachamento tranquilamente, que não fica transparente. É perfeito, gente. E valoriza tanto, gente. Eu não vejo a hora de usar. Eu acho que eu vou ir pra academia só mais uma semana pra usar todos esses looks e sair, porque, realmente, meu Deus do céu, é perfeito, gente. A qualidade é a mesma coisa, tá? Parece uma meinha, é bem gostoso, bem confortável. Realmente, tipo assim, a Shem me impressionou muito nessa questão de roupa fitness. Eu não dava nada até ter o primeiro recebido. Gente, shortinho. E lembrando que eu tenho um cupom de desconto na Shem, tá bom? E outra coisa também. Além do cupom de desconto que você pode usar o meu, por exemplo, igual eu. Nunca paguei frete quando é pra me comprar mesmo. Nunca paguei frete na Shem. E se você, por acaso, for taxado, se você comprar muita peça, eles reembolsam os 50% do valor da taxa, tá? Então, assim, é maravilhoso. Frete grátis, você consegue cupom de desconto. Presentes também, que eu já vou mostrar pra vocês. Essas compras, eu ganhei dois presentes também. Que eles dão, tipo, de brinde, sabe? Então, enfim, maravilhoso. Usem o meu cupom de desconto, tá bom? Ajuda a blogueira aqui. E, gente, olha esses shorts. Também com o mesmo detalhe. Olha isso. Meu Deus do céu, você fica muito maravilhosa. Olha isso. A parte da frente também, gente, super grossinho. Já pra não ficar desconfortável, sabe? Pra não ter aquele risco de ficar marcado. É maravilhoso. Isso daqui, gente, não coisa, não fica, tipo, transparente, tá? Ó, você pode fazer agachamento tranquilamente, que não fica transparente. E aí, esse daqui foi um conjuntinho, foi quatro shorts por cento e pouco. Ou seja, muito barato, né, gente? Pelo amor de Deus. Onde em loja física você encontra? Você vai, tipo assim, na C&A, que nem é de moda fitness, né, especificamente. E você encontra uma leg por cento e vinte reais. Ou seja, vale muito a pena comprar roupa fitness na Shein. Você vai sair muito bem vestida, muito arrumadinha, e essa cor eu achei linda, gente. Então, assim, vale super a pena. Eu amo. E aí, veio essa cor também. Olha só, o mesmo detalhe no bumbum. E esta cor aqui, que é tipo um cinza. Outro lugar que eu gosto muito, só que é assim, gente, realmente a Shein, principalmente pra parte inferior, eu prefiro, veste muito, muito bem mesmo. E outra loja que eu compro minhas roupas fitness é na DLK. DLK é muito baratinho, top de vinte e trinta reais, e é uma qualidade excelente. É exatamente o mesmo material que esse daqui, por exemplo. Tá vendo? Ó, você pode fazer agachamento tranquilamente, não vai ficar transparente. É um tecido grossinho, porém muito confortável e não aperta. Então, o tecido da DLK é o mesmo desse daqui, que é a Moda Fit Primer. Maravilhoso também, eu amei. Não só experimentei esse daqui, como outros looks também, eu adorei. Aí, gente, eu comprei mais legs com esse mesmo detalhe, porque valoriza muito o bumbum, gente. Eu fico me achando maravilhoso, gostoso, olha isso. Parte da frente também não marca, o mesmo tecido, gente, maravilhoso. Tô tão ansiosa pra chegar às outras coisas que vocês não fazem ideia. Tamanho S também, todos, que no caso, o S é o P aqui no Brasil, né? E aí, eu pedi esse kit também, que se eu não me engano, são três legs, são quatro legs, por R$150, eu acho. Vou deixar o valor aí certinho pra vocês, porém, veio essa cor, que é um cinza, com alguns detalhes em verde musgo, sabe? Não sei que cor é essa, mas eu acho que dá pra vocês verem a cor. No mesmo kit, essa daqui, que é um cinza um pouco mais escuro, um mesclado. Essa daqui que eu amei, gente, eu achei essa cor linda, super chamativa, e olha que, eu não tava, eu sou assim, preto no branco, eu sou assim, preto no branco, cinza, sabe? Eu gosto dessas coisas bem neutras, só que agora eu estou apaixonada nessas cores, assim, pra usar tipo uma testa só, igual por exemplo, esse daqui, com top branco, um tênis, o beijinho que eu tenho, por exemplo, eu acho que fica muito top. Ó, mesma coisinha, mesmo detalhe aqui, esse daqui foi um multicolorido que eu escolhi. E por fim, gente, esse daqui, ó, que é um verdinho, também é lindo, é tipo um verde cana, sabe? Nossa, perfeito, gente, perfeito demais. A qualidade, vocês não fazem ideia, eu tô doida, 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 eu tô doida pra usar. Eu acho que realmente eu vou ir pra academia só uma semana, só pra exibir os meus looks novos. E os presentes, essas compras que eu fiz na Shenda eram dois pacotes. E aí, dependendo do valor, você consegue pegar presente. Tem presente acima de 200 reais, presente acima de 300, de 400 reais, e aí vai mudando os presentinhos que eles te mandam. E aí, um desses pacotes, né, uma dessas compras vieram com essa esponjinha aqui, ó, que eu já amei. Olha só, pra espalhar aqui, ó, na região do olho, é ótima. Eu achei lindo, gente, olha isso. Olha isso daqui, ó, é ótimo pra espalhar, aplicar até pó também. E ela me parece ser bem gostosinha, assim, eu não sei se ela cresce ainda, não molhei ela, porque eu tenho um monte de esponjinha nova, gente. Quem acompanha as redes de comprinha viu que eu comprei com muita esponja, foi um pouquinho exagerada. Mas, enfim, bem gostosinha. E o outro presente veio nessa caixinha que eu achei a coisa mais linda, gente, olha isso, ó. Eu amei, 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 amei. E nada mais é que um pincel. E eu achei tudo, gente, esse pincel é muito gostoso, ele é extremamente macio e ele é muito bonito. Olha isso, bem escrito Shein. Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu amei demais, demais, demais. E agora eu vou fazer uma compra que deu trezentos e pouco. E aí eu pedi um presente que é uma bolsinha de couro, sabe? Couro assim, né? Óbvio que não é couro. Porém, linda, gente. Linda, linda, linda. Eu fiquei super feliz com as minhas compras e eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai chegar muita novidade, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. E é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou dessas peças. Se você também gosta de comprar essas roupas fitness na Shein, eu amo, gente, eu amo de coração. Segue a minha loja, tá bom? Vou deixar o Instagram, o site dela aqui também, o meu Instagram pessoal. Vai estar tudo por aí na descrição também se você quiser clicar no link direto, tá bom? Um beijão e obrigada por quem assistiu até aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri